Quem depende do transporte público em São Luís carrega o mesmo sentimento todos os dias, medo. Os bandidos estão cada vez mais violentos. Além de roubar, eles agridem e até matam mesmo quando o passageiro não reage. Alessandro já viveu um momento como este e afirma que é difícil esquecer. É um susto muito grande, a gente fica paralisado, né, porque é uma ação que a gente não espera. E depois do ocorrido a gente fica meio que atônico a toda a situação que ocorre dentro dos ônibus. Como nós utilizamos o transporte público e precisamos diariamente, então quando nós entramos dentro de um coletivo nós já ficamos meio que assustados, né, por conta disso tudo que já vem ocorrendo. Os criminosos geralmente atacam em grupo e praticam arrastão dentro dos ônibus a qualquer hora do dia ou da noite. Na última quarta-feira, José Raimundo, de 65 anos, morreu depois de levar quatro tiros dentro de um ônibus no bairro Camboa. Ele faz parte da triste e assustadora estatística de crimes praticados dentro do transporte público em São Luís. Só este mês de setembro já são 52 ocorrências. É preocupante, é um número muito alto e passa chegando quase a três assaltos por dia, então é preocupante. Tanto a categoria se preocupa como também o usuário do transporte, né, se não abastasse agora tem mais a violência com que eles estão agindo nos ônibus. Nós já tivemos motoristas espancados, já tivemos cobradores espancados, baleados e agora por último teve esse episódio do senhor que morreu no interior do carro quando foi baleado, né. Muitos motoristas e cobradores de ônibus são obrigados a arcar com prejuízo do assalto. Mas essa prática imposta pelas empresas é proibida e é aí que muitos profissionais acabam se afastando do emprego para fazer tratamento psicológico, já que a pressão é grande. Nós estamos atentos para esta problemática, nós não descartamos nem a possibilidade de alguma empresa de maneira irresponsável estar corrigindo o trabalhador para fazer isso, mas a partir do momento que o sindicato tomar conhecimento que está acontecendo isso, pode ter certeza que a gente vai tomar as providências cabíveis e fazer devolver o dinheiro desse trabalhador, que ele não pode ser penalizado duas vezes com o assalto e depois ter que pagar também, assim como já tem o prejuízo que ele tem psicologicamente, como nós temos vários trabalhadores fazendo tratamento psicológico, encostado no INSS, que não tem mais condição de retornar às suas atividades normais. Então é bastante preocupante. Enquanto a violência não passa, o jeito é enfrentar de frente o medo. A gente vive aí na flor da pele, a gente trabalha aqui em aprimidos, não tem segurança de nada, não tem nada para a gente aqui. A Deus tem que fazer por nós, porque nós estamos aqui num volante preso aqui, sem poder fazer nada. Ele chega e faz tudo com a gente, tá bom?